A damo de ciclona tá na mesa a pé O damo só veio, o fogo e o piso até na direita E quem? Explode o barulho! O damo só veio, o fogo e o piso até na direita O damo só veio, o fogo e o piso até na direita O damo só veio, o piso até na direita A damo de ciclona tá na mesa a pé O damo só veio, o fogo e o piso até na direita Obrigado por assistir.